Aprenda português com OU NÃO! Muito pequeno! Pequeno! Médio! Grande! Enorme! Muito pequeno! Pequeno! Médio! Grande! Enorme! Médio! 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 Um! Vermelho! Dois! Azul! Três, laranja Quatro, amarelo Cinco, verde Seis, roxo Sete, rosa Oito, marrom Nove, arco-íris Dez, branco Oi, Onon Que legal O que é isso que você tem aí? São casquinhas de sorvete? Veja Esse sorvete se parece com uma bola de futebol Uma bola de sorvete azul Uau! Sorvete rosa Um e dois Duas bolas de sorvete rosa E agora? Um, dois, três Três bolas de sorvete amarelo Que delícia! E agora? O que virá? Um, dois, três e quatro Quatro bolas de sorvete roxo Oh, Onon! Volte para ver este da mesma cor que você Um, dois, três, quatro e cinco Cinco bolas de sorvete verde Eba! Que delícia! E eu, Onon! Eu não sei se subir no sorvete assim Seja uma boa ideia Ahahahah Ciao! E impariamo i colori secondari! Questo é rosso E questo é blu Mescoliamo Che colore é questo? Rosso E blu Insieme fanno il viola! Questo é giallo! E ancora rosso Mescoliamo Giallo E rosso Insieme fanno arancione! Questo é rosso ancora! E verde Mescoliamo Mescoliamo Che colore é questo? Rosso E verde Insieme fanno il marrone! Bianco E rosso Mescoliamoli insieme Che colore é questo? Bianco E rosso E rosso Insieme tanno e rosa! Yeeey! Ótimo lavoro! Você quer comer ovo Um ovo bem gostoso Sim, sim Eu quero comer ovo Com pão E queijo Pimenta Manteiga E uma pitada de sal Você quer comer pizza Uma saborosa pizza Sim, sim Sim, sim Eu quero comer pizza Com azeitona E queijo ralado Orégano Manjericão Eu quero um pedaço Você quer comer bolo Um delicioso bolo Sim, sim Vamos preparar um bolo Com cobertura E chantilly Chocolate Cereja Quero tudo pra mim keijo Aesso Aariat Am爷 Bão B lorsquani OV B B B B B Verde Brócolis Roxo Berinjela Laranja Cenoura Vermelho Tomate Verde 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 Aprenda português com Om Nom Om Nom, Om Nom, sim, Om Nelly Comendo doces, sim, Om Nelly Não é saudável, tá bom, Om Nelly Como uma maçã, faz bem pra saúde Om Nom, Om Nom, sim, Om Nelly Batatas fritas, sim, Om Nelly Não é saudável, tá bom, Om Nelly Como uma banana, faz bem pra saúde Om Nom, Om Nom, sim, Om Nelly Comendo bolo, sim, Om Nelly Não é saudável, tá bom, Om Nelly Coma um morango, faz bem pra saúde Aprenda as cores com Om Nelly Que cor é o limão? Que cor é o limão? Amarelo, amarelo O limão é amarelo Como uma estrela? Ou como o sol? E o girassol? Isso é tão bom Que cor é o morango? Que cor é o morango? Vermelho, vermelho O morango é vermelho Como uma maçã? E qual é o carro? Você está bonito? Isso é divertido Que cor é o metilo? Que cor é o metilo? Azul, azul O metilo é azul Como uma bola? Igual a nuvem Isso é o máximo! Então cante alto Que cor é o pirulito? Que cor é o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Como doce? Igual o sorvete! Que legal Que sensacional Que cor é o brócolis? Que cor é o brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Como a folha? Igual as árvores Espinafre, pepino, alface e ervilha Ah, o Onom também! Encontre a maçã com Onom O que o Onom está procurando? Uma maçã! Uau! Para onde ela foi? Continue procurando O Onom está caindo! Uau! Lá está ela O Onom está indo atrás dela O Onom está rastejando O Onom está pulando Vai lá, Onom! Uau! O Onom está correndo! Uh, era apenas um sonho Sim, Onom! É uma maçã! Coma! O que você está esperando? O Onom está comendo! Um, um tubarão Um, dois, duas águas vivas Um, dois, três Três peixes espadas Um, dois, três, quatro 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 estrelas do mar Um, dois, três Quatro Cinco Cinco arraias Seis caranguejos Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Sete cavalos marinhos Um, dois, três Oito peixes dourados Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove tartarugas Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez camarões Dez camarões Amarelo 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 Rosa Rosa Azul Azul Amarelo Amarelo Oh, is Can Do Maior Grande Médio Pequeno Brócolis Berinjela Rabanete Pimentão Uh! Que medo! Essa aranha parece ser muito assustadora Ah, não! Onnon, Onnelli, ajudem o peixinho Tem uma cabeça Um Puxa vida, Onnon! E agora? Tem duas pernas Uma Duas Tem duas pernas Coitado do peixinho! O que aconteceu com ele agora? Tem uma barriga Uma Vixe, e agora? Tem três mãos Uma Duas Três Tem três mãos Puxa! A máquina da aranha está mexendo com o peixinho Tem quatro braços Um Dois Três Quatro Tem quatro braços Aranha A aranha Não cansa disso O que está acontecendo com o peixinho? Parece que ele ficou zangado Eita! Parece que a aranha se deu mal Que lindo dia! Ótimo para tomar sol Regar as plantas Brincar no jardim E... Vamos jogar futebol! Sim! Sim! Vamos! Fazendo embaixadinhas E... Que delícia! Legal! On Non está tomando sorvete É importante saber dividir Mas, hein? Vamos andar de bicicleta! Claro! Ótima ideia! Pedala! Pedala! Epa! Todos têm que ajudar! Vixe! Uma poça d'água! Cuidado para não se molhar Vamos andar de skate! Ótimo! Eu adoro andar de skate! Muito bem! Ganhando velocidade e... Cuidado On Non! Puxa! Isso foi legal! Ai! É por isso que é importante usar capacete! Muito bem! Que legal! Fliperamas! Ué! Não está funcionando? Vamos nadar! Sim! Claro! Vamos lá! Preparar... E... Mergulhar! Uou! Que lindo fundo do mar! Hora de fazer algumas comprinhas! Vamos dançar! Vamos dançar! Sim! Perfeito! Dançar é muito divertido! Ah! É tão bom dançar com os amigos! É tão bom dançar com os amigos! Obrigada por brincar comigo hoje! Foi muito divertido! Até a próxima! Olha só! O Om Nom está terminando de preparar um delicioso bolo! Vixe! Que nileca! Agora sim! Esse chantilly deu um toque especial! O chantilly está em cima do bolo! Mas o quê? Ele está andando? Pega ele, Om Nom! O chantilly está fugindo! Ah! Agora faz sentido! Era uma aranha travessa que estava no chantilly! Será que ela aceita uma uva em troca do chantilly? É! Parece que não! Puxa vida! Ela está fugindo com o chantilly! Corre, Om Nom! Ela está sendo mais rápida que o Om Nom! Uau! Que confusão essa perseguição! Vejam só! A aranha se escondeu embaixo da mesa! Será que o Om Nom conseguiu pegar o que queria? Ainda não! Essa aranha é muito espertinha! Eita! Isso deve ter doído! A aranha fugiu e passou embaixo da panela! Que perseguição maluca! Agora ela está em cima do quadro! Corre pra lá! Corre pra cá! Agora os dois estão em cima do sofá! Lá vai a aranha passar embaixo do quadro! Corre, Om Nom! A correria não tem fim! A aranha está em cima da mesa de centro! Onde ela irá agora? Embaixo do quadro de novo! E lá vem ela correndo em cima do balcão! Dessa vez a aranha levou a melhor! O que é isso vindo aí? Ah! É doce! O Om Nom fica muito feliz com o doce! Se você está feliz, bata palmas! Puxa! O doce está fugindo! E está se mexendo! Cuidado para não cair daí o Nom! Vamos tentar de novo? Ih! Olhou! Mais uma vez! Que doce malandrinho! Esse doce fujão está deixando o Nom com raiva! Se você está com raiva, conte até 10! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah! O Om Nom está triste! Se você está triste, enxugue as lágrimas! Não fique triste! Sempre há esperança! O que está acontecendo? Veja! O doce está voltando para o Om Nom! Se você está feliz, coma o doce! Eba! Tchau, tchau! Vejam só! O Om Nom está em casa preparando um bolo! Parece gostoso! Ops! Cuidado com o chantilly! Uau! Que delícia! Nossa! O chantilly tem pés? Aonde ele vai? O Om, vai atrás dele! Mas cuidado com os móveis em volta! Cadeira! Cuidado para não bater na cadeira quando for atrás da aranha! Mesa! Tem uma mesa na cozinha do Om Nom! Ai, ai! A aranha bateu de cara na... Porta! Cuidado! A Om Nelly está se arrumando! E está ficando bonita! Está na frente do... Espelho! Enquanto isso, a perseguição na cozinha continua! Cuidado! 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 A aranha está subindo pela... Parede! E parou na frente do... Quadro! A aranha está achando graça! Mas o Om Nom e a Om Nelly não! O Om Nom foi procurar algo! Seria essa... Caixa? Ou essa... Luminária? A Om Nelly também está procurando! E está do lado da... Cama! Agora o Om Nom e a Om Nelly viraram super-heróis! A aranha que se cuide! E não é que ela conseguiu escapar dos raios deles? Saiu pela... Janela! Para onde aquela aranha malandrinha foi? Vamos ver? Ah! Ela foi dar o chantilly de presente... Pra sua amada! E o Om Nom gostou da ideia! Ele está dando o bolo delicioso para a Om Nelly! Que linda decoração! Parabéns! Até mais, amigos!